Boa tarde pessoal, bem-vindos a mais um treinamento aqui da PHB Solar. Hoje a gente vai falar da solução de problemas de sombreamento com otimizador estigo. Lembrando que esse é um esforço que a PHB está fazendo para trazer conhecimento para vocês, nossos queridos parceiros integradores, aproveitando justamente essa época de pandemia. Mais uma, por favor. No dia de hoje nos acompanham eu, o doutor Roberto Valer, que sou coordenador do Centro de Treinamentos da PHB Solar, nosso colega Rogério Pereira, que comanda a engenharia da PHB Solar, e Mercedes Monsalve, que é gerente regional da Tigo Energy. Por favor, Rogério, Mercedes, se apresente. Boa tarde, meu nome é Rogério, sou engenheiro de desenvolvimento da PHB e hoje a gente trabalha no desenvolvimento de novos produtos e soluções e hoje a gente vai apresentar essa solução bem interessante da Tigo com os nossos inversores. Perfeito. Boa tarde, sou Mercedes Monsalve, sou formada em engenharia eletrônica de negócios e sou responsável pela gerência regional da Tigo para mostrar nossas soluções, para explicar e trazer conhecimento sobre nossas soluções na região de América Latina, fazer o desenvolvimento de negócios com os distribuidores, dar suporte aos distribuidores e relacionamento com eles e com os CPCs. Muito bem. Bom, lembrando um pouquinho a dinâmica desses treinamentos, todo mundo está com o áudio mutado para uma questão de organização. Tem uma vinha de perguntas onde vocês podem perguntar e entrar em contato. As perguntas mais recorrentes vão entrar depois, vão ser respondidas no final da apresentação. Vamos ter uma parte somente para responder todas as dúvidas que você tiver em relação aos produtos. focando sempre em um tema de hoje. Outras perguntas relacionadas, que na verdade não tem tanta relação com o tema, podem ser respondidas depois no particular. Vou deixar meu contato para vocês. E também quero lembrar para vocês que a PegaB Solar é uma empresa fabricante e distribuidora que oferece para vocês os produtos de melhor qualidade no mercado, com preços muito competitivos, kits realmente completos, com quase todos os componentes que vocês precisam para a instalação. Nosso atendimento comercial vem melhorando através da plataforma de atendimento, mais mantemos o contato personalizado via vendedor. E o grande destaque da PegaB Solar é nossa engenharia e nossa assistência técnica, que está pronta para resolver todos os problemas que vocês precisarem. Bom, a aula de hoje se vai dividir em duas partes. Primeiro a gente vai falar... Pode continuar, por favor, Rogério. Primeiro o Rogério vai explicar um pouquinho os conceitos básicos de assombramento para depois abordar o tema do otimista do artigo. Por favor, Rogério. Ok. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação de todos nesse webinar. Então aqui vamos começar só relembrando alguns conceitos dos módulos fotovoltaicos. Então aqui no caso eu tenho a curva IPV, aqui a corrente, aqui a tensão do módulo e aqui a potência do módulo. Então vocês podem ver que tem vários traços com várias cores. Então quando essa curva inclinada, aqui eu tenho o ponto de máxima potência, então aqui eu pego a potência do meu lado direito. Então conforme a minha radiância vai aumentando, esse meu ponto de máxima potência vai subindo. Foquem aqui, prestem atenção, que geralmente aqui eu tenho o valor de VOC, de tensão do circuito aberto. Aqui eu tenho minha tensão de VMP, minha corrente IMP nesse ponto, e aqui a minha corrente de curto-circuito, ISC. Essa corrente aqui é um número bem interessante, e isso aqui também ajuda, vamos dizer, o hardware do inversor não pifar quando a gente inverte a polaridade do string, porque essa característica do módulo mantém a corrente do módulo, não extrapola esse valor, não é como uma bateria, quando você aplica um curto a corrente vai a níveis elevadíssimos. Então isso aqui permite uma característica bem interessante do módulo fotovoltaico, inclusive para a proteção interna do inversor. Conforme nós vamos associando os módulos, essa tensão, claro, a gente está em série, em um string, a corrente se mantém, e aqui o meu VMP, VOC vai incrementando com a série. Aqui três variáveis nessa curva ISC, VOC, Pmax, versus a temperatura, fatores bem importantes, que ditam o comportamento do módulo. Então aqui eu tenho essa linha verde, a variação da potência com o aumento da temperatura, e aqui também a variação do VOC e da corrente de curto-circuito. Então algumas informações importantes, para você determinar a tensão máxima do seu string, com zero grau centígrado, você determina se o VOC vai subir, então para você calcular a tensão máxima de entrada de um inversor, você utiliza esse fator. Continuando aqui, a norma de instalação de sistemas fotovoltaicos, NBR 16690, então ela diz que você deve evitar o sombreamento ao máximo, é claro, quanto mais sombra, menor o rendimento do seu sistema. Então o sombreamento pode ocorrer por várias interferências, árvores, postes ou construções que foram realizadas após a instalação do sistema fotovoltaico, então você tem que entender primeiramente a melhor maneira de você montar os seus arranjos, e se caso você tenha o sombreamento, você pode utilizar o TIGO para você melhorar o desempenho do seu sistema. Aqui só alguns comentários, aqui então nós temos aqui um módulo sem sombreamento, um módulo de 60 células, Então o módulo aqui, as células são colocadas todas em série, e nós dividimos, vamos dizer, esses substrings em três partes. Então se ocorrer um sombreamento nesse sentido, na vertical, esse meu diodo de bypass conduz, e eu não vou ter a limitação de corrente do módulo. Mas o que ocorre aqui? Eu perco toda essa tensão, então a tensão do meu módulo cai para dois terços da tensão máxima, que cai um terço porque esse diodo de bypass está conduzindo. Um caso crítico de sombreamento em módulos Fussell, seria um sombreamento nessa posição retrato dessa maneira. Esse sombreamento, o que ele faz? Ele bloqueia a corrente de todas as strings, causando a condução dos três diodos de bypass. Aqui explicando a diferença agora entre módulos Fussell, e também de módulos Half-Sell. Então aqui você pode ver que no módulo Fussell, nós mantemos os três diodos de bypass, só que o efeito da sombra, ele afeta todo esse meu substring, vamos falar. Então você tem que ficar bem atento na hora de você montar o módulo, porque se uma sombra for afetar o seu módulo Fussell, você montando o módulo nessa posição e sombriando até essa área, você vai estar ainda salvando dois terços do seu módulo. Aqui nós estamos falando do seu diodo de bypass. Está claro que quando a sombra tem particularidades muito especiais. Se você tiver um sombreamento, não é sempre que o seu diodo de bypass, dependendo da sua sombra, não é sempre que o seu diodo de bypass vai conduzir. E nesse instante, onde o seu diodo de bypass não conduz, que é o caso crítico, que o seu módulo reduz a corrente e afeta todo o seu string. Isso faz com que todo o seu string seja afetado pela sombra. Aqui nós temos um módulo Half-Cell. Então, o que seria um módulo Half-Cell? O diodo de bypass, ele está conectado, são dois, um módulo dividido ao meio, com metade da potência para cada lado. Se eu tivesse um módulo de 300 watts, eu tenho 150 watts aqui, você pode ver que as células são menores, e 150 watts do lado de baixo. E aqui os diodos de bypass são compartilhados para ambos os módulos. A vantagem do módulo Half-Cell é que se eu sombrei o lado de baixo, o lado aqui superior, desculpa, o lado de baixo não vai ser afetado. Então, eu tenho praticamente aqui, vamos dizer, eu tenho ainda metade da potência do meu módulo operando do lado inferior. Então, para montagens com o módulo Half-Cell, você sempre prima e sempre tente sombrear apenas metade do módulo em casos críticos. Aqui um comparativo bem interessante com dados que a DINCO nos forneceu, sobre o teste, para vocês entenderem como que é a operação do módulo com o sombreamento. Então, isso que são dados da DINCO. Então, aqui eu estou comparando o módulo Half-Cell com o módulo Full-Cell, sombreando ambos os lados. Então, se eu realizar uma sombra bem agressiva nesse substring, o que vai acontecer nesse módulo? Vocês podem ver aqui, eu tenho a curva IV. Nesse instante, você pode ver aqui que a tensão não é mais como antes, você não tem mais aquela curva cheia. Esse pedaço que foi comido aqui da curva, vamos dizer assim, isso aqui é a queda de tensão do diodo de bypass. Então, o diodo está conduzindo. Meu VMP e meu VOC já mudaram de patamar. E nesse instante, eu estou aproveitando 64,57% da potência do módulo. No módulo Half-Cell, também foi bem similar. Vocês podem ver aqui uma diferença bem interessante, que a minha corrente, aqui na curva IV, nesse cenário, ela continua aqui pela metade, porque é a corrente gerada por esse lado do módulo Half-Cell. E aqui eu tenho a minha máxima potência, nesse caso 65,57%. Outro caso bem interessante, comparando, sombriando o módulo Half-Cell e o módulo Full-Cell. Vocês podem ver que nesse cenário, dois diodos de bypass conduziram. Então, aqui a minha tensão do módulo, você pode ver no V aqui, foi reduzido para um terço da minha tensão geral. E aqui eu só estou aproveitando 29,87% da minha potência. Nesse caso, no módulo Half-Cell, ainda estou aproveitando, como o meu lado aqui superior não foi afetado pela sombra, que eu tenho dois módulos em paralelo, eu estou aproveitando ainda 55,82% da potência do módulo. No caso extremo de sombreamento, ou o total do lado inferior do módulo Full-Cell, ou esse sombreamento aqui, vamos dizer, aciono os diodos de bypass, nesse caso eu não tenho geração, porque meus três diodos de bypass estão conduzindo, eu tenho 0% de potência. No módulo Half-Cell, ainda eu tenho praticamente 50% de potência, que é esse meu lado de cima que está conduzindo. Antes de você fazer qualquer projeto e chegar a qualquer conclusão que vai utilizar o Tigo, então, antes de tudo, você tem que fazer uma análise detalhada da sua sombra, ok? Então, através do SketchUp, é um software bem interessante, que se você utilizar a versão online, ela é free, você não necessita pagar, então, você consegue simular o sombreamento e, por exemplo, você consegue, através dele, você consegue detectar, simular a sombra do ano inteiro e detectar quais módulos estão sendo sombreados, que posição que eu devo montar meus módulos, e se eu tiver sombra, por exemplo, sombras que são exclusivas, que ocorrem, por exemplo, nesses três módulos, eu posso utilizar isso aqui como um string único, ok? Um string independente, só um string nesse MPPT. Eu posso utilizar aqui o Tigo de forma fazendo a otimização seletiva, ok? Não preciso utilizar o Tigo em todo o string, como outras soluções, e eu consigo aproveitar, ok? O efeito do sombreamento não vai atingir todos os meus módulos. Agora, vou passar para o Roberto, ele vai falar um pouco dos módulos e das soluções que nós possuímos. Hoje, nós temos os módulos half-cell. Roberto? Sim, muito bem. Bom, como foi explicado pelo Rogério, uma coisa que vocês têm que analisar sempre é evitar ao máximo colocar o módulo na sombra. Só para deixar bem claro essa parte, existem certas sombras que, infelizmente, pelo tipo que eles são, e é uma coisa bem aleatória, não ativam os viólogos de bypass. Então, um módulo pode apresentar algum problema. Obviamente, com as tecnologias que estão sendo desenvolvidas ultimamente, esses problemas são minimizados. Então, antes de decidir qual que é a melhor solução, faça um análise. Existem programas, alguns, infelizmente, são pagos, que te ajudam mais ou menos a calcular. Porque, afinal, o que você tem que entregar para o seu cliente, não encher o sistema, todo o sistema de otimizadores ou de alguma outra tecnologia. Você tem que entregar, pensar para eles, entregar a melhor solução, o melhor custo-benefício, o chamado LCOE. Então, analise. Se as pernas são pequenas, talvez não valha tanto a pena otimizar. Se as pernas são maiores, então, aí, a gente já tem que utilizar como um otimizador. E, justamente, por essa questão, a gente está trazendo esse produto, que é o Tigo, que te dá uma flexibilidade nos projetos. E é isso que vai ser conversado agora. Mais uma, por favor. Mais uma, por favor. Mercedes? Sim. Por favor, nos fale um pouquinho do Tigo, para que o pessoal aqui conheça. Tá, tá bom. Então, vou falar para vocês um pouco sobre quem é o Tigo, qual é a missão do Tigo, onde está o Tigo, onde o Tigo tem presença, e o que o Tigo faz pela indústria fotovoltaica. Então, a Tigo Energy é uma empresa do Vale do Silício, em Califórnia, porque foi fundada em 2007 por um grupo de especialistas em semicondutores, engenharia de software e telecomunicações, que se juntaram para desenvolver uma solução que resolvesse algumas das deficiências que a gente está vendo, que nos explicou o Rogério, dos sistemas fotovoltaicos convencionais. Essas deficiências, como perda de geração, visibilidade limitada do elemento mais crucial do sistema fotovoltaico, os próprios módulos fotovoltaicos, e pouca segurança na matriz do módulo. Dando assim origem à primeira geração de otimizadores inteligentes da indústria fotovoltaica. A missão da Tigo, então, é trazer inteligência e confiabilidade a esses sistemas, agregando visibilidade, segurança e geração, melhor geração, maior geração a esses sistemas ao longo dos 25 anos. Porque se não temos essa visibilidade, por exemplo, podemos ter ainda maiores perdas que podem demorar em ser detectadas. E eu falo de 25 anos porque a garantia dos produtos da Tigo, dos produtos de eletrônica de potência da Tigo são no mínimo de 25 anos. E isso ajuda no aumento do ROI, no aumento do retorno do investimento. Já em 2014, com a chegada do nosso atual CEO, ou SvAlon, ele trouxe o conceito de flexibilização das nossas soluções. Já não eram somente optimizadores, sino que ele dividiu os produtos em produtos com diferentes níveis de inteligência ou com maior ou menor quantidade de funções. Então, já temos os produtos que só fazem monitoramento, outros que fazem monitoramento e segurança, e já a solução que a PHB tem, que oferece, que é a solução completa, que tem a otimização, segurança e monitoramento. e também o conceito de flexibilização no sentido de que a otimização pode ser implementada onde seja exclusivamente necessário. Obviamente, para nós, nossa visão, nossa ideia é que o sistema tem que ser totalmente inteligente, quanto mais inteligência você tenha nele, melhor, mas se você quer reduzir os custos do investimento, tem essa opção, implementando a otimização somente no lugar, nas partes da instalação que você precisa. E também nos dá a possibilidade de fazer uma mistura dessas soluções na mesma instalação. Outra característica da flexibilidade da TIGO é que a comunicação, ele não somente é um equipamento de eletrônica de potência, equipamento de eletrônica de potência com inteligência artificial e telecomunicações. E essa comunicação não é uma comunicação centralizada que, obrigatoriamente, tem que ter um protocolo de comunicação com o inversor. Então, isso me permite que a TIGO seja compatível com múltiplas marcas de inversores e que possa ser adicionada em sistemas que já estão conectados com sistemas antigos que, talvez, surgiram algumas imprevistos e algumas dificuldades em termos, por exemplo, de perdas que depois podem ser resolvidas agregando alguns equipamentos da TIGO. E toda essa flexibilidade é um dos nossos maiores diferenciais na indústria. e o que tem permitido entregar toda esta range de ferramentas para os integradores e que tem feito que nossos produtos tenham se expandido em todos os cinco continentes com mais de 3 milhões de unidades vendidas, mais de 35 mil sites monitorados, isso sem contar os sites que temos somente com alguns optimizadores que não necessariamente têm monitoramento e com times de suporte e de vendas em América, no continente europeu, na Oceania, no continente asiático, tanto é que já estamos até inaugurando, por decirlo assim, um nosso suporte local baseado no Brasil com a colaboração do Gustavo Oliveira. Então, desta maneira, já continuamos com nossa missão de trazer mais e melhores sistemas fotovoltaicos inteligentes. Ok. Pode continuar. Ok, Mercedes, obrigado. Então, continuando a apresentação, a Mercedes citou vários pontos importantes do TIGO, então, o que a Pegabê está trabalhando é esse módulo, que é o TS4-A-O, que ele já tem incorporado nele todas as suas funções, a função de otimização, monitoramento e até de, vamos dizer, desconexão, seria do rapid shootdown desde que você use um TS4-A-O em todo o seu string. Então, você obtém a otimização a nível de módulo, ok, e também você pode monitorar módulo a módulo. Então, continuando a apresentação, então, o funcionamento do TIGO, então, quando ocorre um sombreamento, que isso é um sombreamento muito, vamos dizer, muito fácil de ocorrer, que seria um sombreamento onde o diodo de bypass não está conduzindo, ocorre que esse módulo, se você pegasse aquela curva e vê, existe uma redução, ok, da corrente desse módulo. E a redução da corrente desse módulo impacta na corrente de todos os módulos. Quando ocorre esse tipo de sombreamento onde o seu diodo de bypass não conduz e não, entre aspas, ajuda no sombreamento, então, esses são os casos críticos onde o TIGO, ele tem uma excelente performance, ok, então, aqui, nesse caso, esse módulo sombreado, vamos, vamos falar um exemplo, vamos dizer que eu tinha sete, oito amperes circulando, de repente, esse módulo foi sombreado e a corrente do meu string caiu para três, desse módulo caiu para três amperes. Esse funil aqui, feito por esse módulo, vai impactar, como todos os módulos estão em série, na corrente de todos os módulos, então, a potência de todos os módulos corresponderão à potência desse módulo sombreado, mesmo que esses outros três módulos não estejam sombreados. Então, o que a TIGO faz? A TIGO, o TIGO é um conversor CCCC, tá? Então, ele converte, ele é conectado na saída do módulo e a entrada do TIGO é conectada na saída do módulo e a saída do TIGO é conectado na série, na sua série, no seu string. Então, qual que é o grande pulo do gato do TIGO, a grande sacada? Vamos aqui trabalhar com números que ficam mais fáceis da gente visualizar. Vamos dizer assim que um módulo sem sombra aqui possui 8 amperes e 37 volts de PMP. Nesses módulos eu tenho 296 watts. Claro, se esse módulo não tivesse o TIGO que ocorreria? Vamos dizer que nesse módulo sombreado eu tenho 3 amperes devido a redução do sombreamento vezes 37 volts de PMP eu tenho 111 watts. Se eu não tivesse utilizado se eu não utilizasse o TIGO aqui, nesse mesmo instante eu teria 111 watts nos 4 módulos devido a limitação de corrente. Quando eu utilizo o TIGO a grande sacada que ele faz ele reduz a tensão de saída para eu poder elevar a tensão do meu string ao nível dos módulos não sombreados. Então o que ele faz? Na saída dele ele reduz a tensão para 13.8 volts vezes 8 eu continuo com os meus 111 watts. Só que qual foi a grande sacada aqui? Eu elevei a minha corrente e permiti que os meus outros três módulos continuassem fornecendo a potência de 296 watts. Então aqui como nesse desenho está bem representado é como se fosse um desvio da corrente. Mas toda essa jogada é feita dessa maneira. Ele reduz a tensão de saída. Na saída dele ele tem a mesma potência só que com esse artifício de reduzir a tensão ele vai manter a potência de saída e aumentar a corrente do string para que ela se iguale aos módulos sem sombra. Onde ele pode ser usado? Em sistemas com sombreamento parcial e também em sistemas com múltiplas orientações. Nesse tipo de sistema interessante aqui você pode fazer o uso seletivo do TIGO que seria a otimização seletiva. Você utiliza o TIGO apenas nos módulos claro frisando bem aqui a utilização seletiva só deve ser usada em strings únicos em um string que eu não tenho um string em paralelo um string único então nesse caso eu vou utilizar o TIGO eu posso utilizar o TIGO apenas nesses dois ou três módulos que estão sendo afetados então o que que isso traz ao meu sistema eu tenho como a Mercedes falou um aumento do meu o meu retorno de investimento vai ser bem maior porque eu não necessitei utilizar o TIGO em todos os módulos e também a vida útil dos vamos dizer vai ser bem maior dos meus equipamentos porque eu não estou colocando eletrônica em todos os módulos e outro detalhe bem interessante do TIGO que dá essa flexibilidade é que em instantes que eu não tenho sombreamento o TIGO ele pode até ser desligado automaticamente ele se auto vamos dizer desliga e eu não tenho perda nenhuma de conversão e continuo operando com o TIGO desligado nesses instantes que não existe sombra e aumentando a vida útil do do otimizador então uma solução muito interessante onde eu consigo um retorno de investimento bem maior que soluções de mercado com múltiplas orientações você só deve você deve se atentar que a orientação em nenhum caso nenhuma orientação pode ter a tensão menor que a tensão de partida do inversor porque o TIGO pode atuar por exemplo isso aqui é um string completo eu associei todos esses módulos em série ok então você consegue otimizar em várias orientações utilizando o TIGO em apenas um string caso que não ocorre um string normal de um inversor no MPPT se eu fizer isso e nesse caso eu tenho que utilizar o TIGO em todos os módulos se eu fizer essa associação e não utilizar o TIGO eu não vou ter a performance ideal do meu string porque de manhã eu vou ter vamos dizer sol no leste e eu não vou ter tanto sol no oeste a corrente desses módulos ela vai ser bem menor então o que ocorre vamos dizer eu não vou ter o máximo de performance do meu sistema porque essa corrente que está nessa série vai limitar a corrente de todo o meu string se eu utilizo o TIGO no instante que eu tenha a máxima corrente desse lado esse lado realiza aquele módulo de operação que nós comentamos ele reduz a tensão elevando a corrente igualmente dessa orientação e eu consigo obter a máxima vamos dizer consigo extrair o máximo de potência dos meus módulos e o impacto das diferentes orientações então aqui só para resumir o TIGO alguns dados dele ele é um módulo de 500 watts é um módulo bem leve com uma excelente eficiência praticamente ele o aquecimento dele é mínimo durante a operação devido a altíssima eficiência ele tem uma faixa de operação de 16 a 90 volts e corrente máxima de curto-circuito de 12 amperes operação de menos 40 até 85 graus e grau de proteção IP68 aqui uma estrutura de todos os componentes da solução do TIGO então aqui no 1 nós temos o TAP o TAP é o TIGO access point que vai conectado no telhado ok no próprio frame do módulo e o que que ele faz qual a função dele a função dele é comunicar através de uma rede sem fio mesh com todos os TIGO então ele vamos dizer ele comunica com todos os TIGO ok nessa rede mesh sem fio e ele vamos dizer ele agrega todas as informações envia através desse cabo para o CCA aqui que é o número 3 ok e o CCA que é o Cloud Connect Advanced que é conectado à internet através de de cabo conectado à nuvem através de interface internet ou sem fio então ele envia todas as informações por tal da TIGO aqui o número 2 é o próprio otimizador ok também conectado aqui sob o módulo ok e o número 4 o inversor então só para vocês terem ideia a alimentação esse o TAP resumidamente comunica sem fio com todos os TIGO ele agrega todas as informações junta todas as informações envia via RS 485 para o CCA que transmite os dados para a rede alimentação vem do CCA ok então se pelo próprio cabo eu tenho linha de comunicação e de alimentação do TAP então eu não preciso ligar no módulo e nenhuma fonte o TAP aqui mais um exemplo de conexão então eu tenho os otimizadores sob os módulos o TAP ele deve ser sempre colocado no próximo slide nós mostraremos estar numa posição que o raio de alcance dele ok seja até 35 metros para o último TIGO ok o raio de alcance máximo e dessa maneira aqui nós estamos vendo a maneira de conexão então o cabo de comunicação conectado no CCA que o CCA conectado na rede do cliente enviando as informações para o portal da TIGO as maneiras que você pode utilizar o TIGO as configurações essa aqui então como eu falei de strings únicos o que seriam strings únicos ou strings independentes seriam apenas um string em um MPPT ok desse modo é uma maneira de utilizar o TIGO de uma forma bem inteligente que seria a otimização seletiva por exemplo se eu tiver sombreamento apenas nesse módulo e nesse eu posso utilizar o TIGO apenas nesses dois módulos do string não necessito utilizar em todos os módulos então mas lembrando bem aqui eu tenho um string único ou independente como escrito aqui esse aqui é um inversor de 1500XS se eu tivesse um inversor de 5000 DNS que possui dois MPPTs esse string é único e esse também é string é único não tem nada em paralelo então aqui eu também posso fazer a otimização seletiva que aumenta muito o meu retorno do investimento aqui agora se eu tenho aqui eu não por exemplo vamos pegar aqui o inversor de 14 kW onde eu tenho em um MPPT dois strings em paralelo eu não posso realizar esse tipo de conexão porque qual o problema se eu colocar dois TIGO e realizar a otimização seletiva como eu tenho dois módulos em paralelo quando esses dois otimizadores atuarem eles vão reduzir a tensão desse módulo e a desse módulo para poder o comportamento normal do TIGO para corrigir o sombreamento só que essa redução de tensão nesses dois módulos vão reduzir a tensão global desse string e vai ocorrer um mismatch de tensão e ela vai esse string vai começar a absorver corrente desse outro ok esse string absorve corrente desse outro módulo até igualarem as tensões então você já vai ter perda por mismatch aqui você vai ter um problema tá devido a esse tipo de conexão em paralelar dois strings com otimização seletiva feita dessa maneira ok aqui seria mais ou menos parecido em você paralelar dois strings com números diferentes esse seria o comportamento que isso não pode ser feito então para resolver esse problema você deve no MPPT utilizar o tigo em todos os módulos desse MPPT isso vai ter flexibilidade e ainda aqui quando você conecta tigos em todos os módulos ele ainda melhora o mismatch de corrente ok e aqui eu já vou ter o reclaim uma função bem interessante que nós veremos um pouco mais à frente se o monitoramento for utilizado então por exemplo esse inversor de 14 kW tem dois MPPTs nos módulos sombreados desse MPPT eu utilizo o tigo em todos os módulos do meu string paralelado e no outro MPPT eu não necessito utilizar o tigo se eu não tiver sombreamento então é mais um caso onde mesmo utilizando todos os módulos nesse MPPT eu estou utilizando pela metade não estou utilizando otimizadores em todos os módulos da minha instalação cada caso é um caso então vocês tem que entender bem a operação do otimizador para utilizá-lo da forma correta por exemplo nós temos um inversor 20 kmt um inversor para rede de trifásica 220 127 ele possui três MPPTs eu posso nele devido a esses três MPPTs dois strings por MPPT eu posso ter um string único em um dos MPPTs e utilizar esse string no local sombreado e mesmo em um inversor trifásico como eu estou utilizando apenas um string um string único em um MPPT eu posso fazer a utilização da otimização seletiva então isso é bem interessante também outra aplicação bem interessante eu posso desde que eu use o TIGO em todos os módulos do meu MPPT eu posso paralelar fazer strings com número diferente de módulos desde que respeite essa regra que é 25% de diferença do meu VOC então vamos dizer se eu tiver diferença de VOC de 25% entre strings eu posso utilizar o TIGO e isso aqui também já é mais um motivo de flexibilização em instalações um pouco mais complexas agora aqui a utilização em múltiplas orientações como nós comentamos anteriormente eu tenho um mesmo string em duas orientações quando a minha geração vamos dizer a corrente aqui vai variar conforme a irradiância então eu tenho duas orientações durante um período do dia essa orientação vai ter uma corrente maior e durante outro período do dia eu vou ter uma corrente maior nesse modo então para eu resolver não deixar que um string afete o outro devido a redução de corrente do string o que eu faço? eu pego faço o uso dessa implementação do Tigo em duas orientações você só tem que prestar atenção que o bloco vamos dizer que isso aqui é um bloco sem otimização ou até o bloco que não vamos dizer está sendo otimizado ele deve ter a tensão dele vamos dizer tem que ser maior que a tensão de partida do inversor para que não ocorra o desligamento do inversor que nesse bloco não otimizado ele está com a quantidade grande de módulos maior que os otimizados então eu não vou não vai ocorrer o problema de eu desligar o meu inversor o Tigo ele tem uma excepcional é muito fácil a instalação dele ele possui esses dois clips então você não precisa de parafuso você não precisa de chave de nada você apenas conecta o Tigo na posição correta ao lado da Junction Box ok e você quando você utiliza esses dois clips você já você também já está quebra o anodizado do módulo e você também já está aterrando o Tigo ok a toda sua malha de aterramento então ele já está equipotencializado o TAP que é o Tigo access point ele também possui esse clip e ele é colocado no canto do módulo mas também de forma bem fácil ok vamos dizer se você um dia num caso bem raro de manutenção você pode trocar de forma bem fácil sem necessidade de chave de fenda nenhuma chave então é bem simples a utilização e a instalação esse procedimento que a gente vai falar agora deve ser seguido com bastante atenção ok aqui eu tenho o Junction aqui eu tenho a caixa aqui Junction Box do do módulo fotovoltaico ok então qual é a sequência de conexão do Tigo ok se eu vou instalar o Tigo ok eu primeiro tenho que conectar esse lado ok na entrada do Tigo que é o carro menor ok e só depois conectar minha saída ok essa sequência deve ser seguida ok com bastante atenção se eu for desconectar o Tigo por exemplo trocar de lugar ou fazer alguma manutenção primeiro eu tenho que fazer a sequência invertida primeiro eu desconecto a saída do otimizador depois eu desconecto o lado conectado ao módulo aqui vocês estão vendo o Tigo vamos dizer é uma caixa preta o conversor CCCC que ele continua a série dos seus strings você pode ver que o mais no menos na saída dele o menos no mais do próximo módulo então essa instalação é bem simples é como se fosse aqui vamos dizer o positivo e o negativo do seu módulo claro com os benefícios da otimização quanto ao monitoramento então como nós falamos nós temos o Tigo o TAP tá ok e aqui o CCA e o CCA comunica via internet para planta de monitoramento da Tigo então se você colocar Tigo em todos os módulos você pode monitorar a corrente de cada módulo tensão de cada módulo potência de cada módulo então uma solução bem interessante os limites as combinações máximas então um TAP pode monitorar até 300 TS4 que são os Tigos um CCA pode monitorar até 900 TS4 e um CCA pode monitorar até 7 TAPs ok claro você tem que respeitar você tem que respeitar os limites máximos de cada combinação ok outro detalhe que eu já tinha falado anteriormente então o TAP a distância máxima do TAP para o último Tigo raio de alcance tem que ser até 35 metros entre TAP e Tigo a distância máxima é 10 metros então você tem que respeitar essa sequência TAP Tigo 10 metros entre Tigos 10 e 10 metros até chegar a 35 metros de raio uma distância bem considerada aqui nesse exemplo nós temos alguns módulos vamos dizer que seria uma aplicação seletiva e a minha distância entre o TAP e o último Tigo é de 35 metros para você ver o alcance dessa solução você deve evitar obstáculos vamos dizer que possam interferir na comunicação sem fio então se você conseguir colocar todos numa mesma orientação com o mínimo com o mínimo de interferência de obstáculos vai ser melhor aqui nós estamos vendo o lado vamos dizer traseiro do CCA aqui eu conecto minha fonte de alimentação aqui eu conecto desculpa a comunicação RS485 que é o ponto B e A ok e aqui também alimentação do TAP ok então aqui o positivo e o negativo então aqui através de um cabo de rede eu consigo conectar o TAP tanto comunicação quanto alimentação do TAP ok comunicação serial aqui essa chave auxiliar é bem interessante se você estiver utilizando TIGO em todo o seu string você consegue fazer um rapid shootdown se você fechar essa chave todos os seus TIGO são desconectados e você desliga o seu inversor ok eu tenho uma interface extra RS485 se eu precisar integrar as informações de monitoramento com uma solução própria então aqui é o site do portal e também o aplicativo TIGO Smart que você consegue monitorar suas plantas seus otimizadores através dos dois vamos dizer as duas vias aqui é um exemplo de monitoramento no telhado da PHB ok aqui eu consigo adicionar o inversor ok também na planta como o Mercedes falou então a potência total do meu sistema e do inversor eu consigo analisar a geração de TIGO a TIGO módulo a módulo ou vamos dizer também dos meus streams minuto a minuto hora dia meses então é bem flexível similar a sistemas fotovoltaicos claro a nível de módulo um outro detalhe bem interessante aqui é o reclaim que é a recuperação de energia então por exemplo só apenas a TIGO fornece essa informação como ela funciona vamos dizer aqui que eu tenho apenas um módulo sombreado nesse string ok quando o TIGO nesse mesmo string ok recupera a energia esse módulo imagina que eu não tivesse o TIGO ele ia afetar todos os módulos desse meu string então eu teria isso afetaria o meu string como um todo agora se eu utilizo o TIGO nesse módulo para obter a sua informação eu tenho que ter o TIGO em todos os módulos do string ok e também o TAP e o CCA então através de uma comparação entre os módulos eu sei o TIGO vai recuperar aqui a geração operando daquela maneira aumentando a corrente do string e não afetando não impactando nos outros módulos do string ok então o que acontece a energia recuperada de cada módulo devido a esse TIGO que atuou no sombreamento ela é mostrada especificada também dia a dia mês a mês então até o sistema você consegue indicar quanto você recuperou de energia ok isso aqui seria mais ou menos como se fosse uma prova de quanto você está ganhando contigo ok quanto que você recuperou de energia no seu sistema só um detalhe sobre essa aplicação está em otimizações seletivas ok essa aplicação não vamos dizer você não consegue realizar você precisa de pelo menos dois TIGO tá e monitoramento e também do CCA aqui um exemplo de aplicação uma planta ok de 7 megawatt hora eu recuperei 1 megawatt hora então é algo muito interessante uma recuperação 16.7% na PHB nós testamos o TIGO tá então isso aqui é um resultado do nosso teste que nós realizamos no próprio telhado da PHB então 3 sistemas idênticos 3 inversores de 1500 watts cada um com 4 módulos 330 watts então nós realizamos o sombreamento de dois desses sistemas da mesma forma sombreamento de uma maneira que o diodo do bypass não funcione através dessa como se fosse uma fita não uma fita esse scratch esse plástico então nós simulamos um sombreamento e realizamos a comparação 3 sistemas idênticos então um sistema sem sombra eu obtive aqui 6.06 nesse dia ok esse domínio é uma produção diária com o TIGO e sombreamento a minha energia aqui diária chegou a 5.89 sem o TIGO e com sombreamento sem otimização chegou a 5.36 se você dividir esse por ele você vai ver que tem um ganho apenas de 11% mas se você analisar no mês ok a energia mensal você pode ver aqui o TIGO é esse em azul com sombreamento laranja pelo monitoramento do nosso inversor e aqui eu tenho o inversor sem sombreamento então se você claro o TIGO ele opera sempre beneficiando a solução e você pode ver que no mês inteiro se você for analisar os benefícios do TIGO comparar o sistema com o TIGO em relação ao sistema sem o TIGO com sombreamento sem otimização você vai ver que você teve em um mês um benefício aqui de 21% então uma solução muito interessante traz benefícios vamos dizer bem consideráveis e principalmente nesses casos de otimização seletiva nós conseguimos um retorno do investimento muito rápido então essas foram as explicações para vamos dizer essa parceria que nós temos tendo com o TIGO eu agradeço a participação de todos agora eu passo a palavra ao Roberto Valer muito obrigado Rogério pela apresentação acho que ficou muito claro as vantagens do TIGO que a gente pode falar que é a flexibilidade que a gente tem você pode colocar o TIGO em todo o sistema como um todo ou pode colocar especificamente onde você aponta que tem um problema por exemplo por sombramento também temos essa vantagem de colocar em locais onde por a forma do telhado a gente não pode criar strings em paralelo simétricos que se a gente fizer desse jeito criaríamos um problema corrente reversa outra vantagem de artigo resumindo que já foi conversado é que assim que você não fica refém a uma tecnologia inversora em específico eu sei que vocês compram PHB mas a tecnologia TIGO pode ser aplicada para um número de marcas de inversores então não depende de uma tecnologia em específico eu estou uma vantagem muito interessante realmente que eu acho que vai fazer muito sucesso aqui no Brasil vamos então fazer as perguntas pessoal tem uma linha de perguntas então fica a vantagem questionem tudo que vai ser bom para a gente em relação ao webinar pessoal todo isso vai ser disponibilizado no nosso canal de Youtube já temos os webinars anteriores está faltando do Carport que tivemos um problema técnico mas ele vai ser regravado o restante dos webinars já estão no nosso canal de Youtube deixa eu ver Rogério preço temos alguma ideia de preço já a ideia de preço do Tigo desculpa Alberto eu teria que consultar mas vamos dizer assim por cima talvez seria metade isso aqui é aproximado a gente vai ter que falar verificar com o pessoal comercial mas seria mais ou menos uma conta de padeiro metade do preço do modo é uns R$335 eu acho que é o valor tá vamos lá não estou conseguindo aqui abrir as perguntas deixar grandinho muito só Mercedes também nos está acompanhando aí sim aqui estou sim tá você gostaria de complementar alguma coisa que já foi falado entre vocês selecionando aqui as perguntas a ver não eu só queria agregar vocês falaram bastante deve ser bastante ênfase na questão de evitar as sombras para evitar perdas etc mas também assim o uso da Tigo permite o maior uso total da área quando as áreas são muito limitadas e muito acidentadas a Tigo vai dar a vocês ferramentas para não se preocupar tanto na questão da geometria do telhado e por outro lado vai ajudar muito na proteção da própria vida útil do painel porque geralmente quando a Tigo entra em ação quando a optimização entra em ação vai ser a eletrônica da Tigo que vai proporcionar um caminho alternativo para a corrente da String que é uma corrente alta passar pelo optimizador e não passar por um painel que está com baixas condições de conductividade e mesmo quando os diodos de painel e os diodos de bypass são ativados se vocês permitissem muito que esses diodos sejam ativados podem desgastar os próprios diodos e diminuir a vida útil do painel então o uso do TS4 da plataforma de optimização ela vai inclusive proteger a vida útil do seu sistema então não somente vai ter um sistema mais inteligente com maior visibilidade um sistema que potencialmente vai viver muitos mais anos por outro lado não esqueçam que não é somente o ganho que vocês têm na recuperação das perdas devido e não é somente devido a assombriamento tem muitos outros factores que trazem perdas a string mas também o fato de vocês terem visibilidade a nível de módulo vocês estão vocês podem recuperar outro tipo de perdas eu já vi sistemas que desde o início da conexão tem uma string desligada ou aberta com algum problema em algum painel que não foi detectado porque o patrão de geração não mudou e o cliente o usuário ele fez um investimento do qual não está recebendo todo o proveito e no momento em que você tem visibilidade a nível de módulo você pode identificar em tempo real sem ter que mandar um técnico e sem ter que fazer um maior esforço um problema que está fazendo vocês perder dinheiro dinheiro então quando vocês forem colocar na fazer as contas se vale a pena o investimento levam em consideração também essa questão de que a visibilidade também recupera perdas da geração eu acho que seria isso muito bom Rogério estão perguntando aqui o pessoal o Roger acho que o William também já comentou primeiro a disponibilidade do equipamento ele já está disponível ele já está disponível nós temos uma quantidade razoável o nosso estoque ok e nós já podemos fornecer principalmente os otimizadores ok nós já temos estoque vocês já podem até em casos de instalações que você já estão tendo problemas de sombreamento claro respeitando aquela regrinha de string única vocês podem utilizar na otimização seletiva aqui outra pergunta também relacionada é necessário comprar o TAP e o CCA ou o otimizador pode funcionar sem eles não o otimizador já funciona sem a necessidade de nenhum tipo de comunicação ele você pluga no módulo ele já tem sua própria inteligência ele já começa a operar desde vamos dizer da sua instalação você não necessita comprar o TAP nem o CCA só se você precisar do monitoramento aí você vai precisar do TAP e do CCA se você for por exemplo corrigir um problema de sombreamento por exemplo um módulo só seu está sendo sombreado um string único independente você quer corrigir o problema o impacto desse string você precisa utilizar apenas um TIGO nesse módulo desse string sem comunicação nenhuma ele já opera sem a necessidade do TAP e do CCA tá isso aqui mais uma pergunta para a Mercedes Mercedes aqui o Everton está perguntando se existe ou existirá a possibilidade mais na frente de um TIGO de maior potência para permitir a interligação de dois ou mais módulos com certeza a TIGO ela está se preparando para acompanhar o mercado a visão da TIGO não é optimizar usar um optimizador para dois para dois painéis mas sim mas sim acompanhar a potência dos módulos que evidentemente vai continuar crescendo então obviamente a potência a capacidade da potência dos optimizadores vai aumentar e nada impede vocês conectarem se couverem se couverem a soma dos dois painéis em série para um optimizador e não somente a potência você tem que considerar a voltagem que não sobrepassa a voltagem de operação a voltagem máxima aí vocês conseguiriam fazer isso em teoria neste momento se conseguirem painéis que a soma dessas voltagem no sobrepassa esses 90 voltios no caso que eram os painéis de 60 células é possível mas o mercado especialmente a tendência do Brasil são os painéis da maior quantidade de células mas sim vão vir optimizadores com maior potência muito bem garantias do TS4 o Roger já comentou mas vamos dar um reforço a essa questão poderia responder aí por favor Mercedes sim a questão de garantia dos TS4 a de todos os TS4 de ADOM é a de 25 anos já para os equipamentos de telecomunicações que são o TAP e o CCA de 5 anos mas são equipamentos que você tem muito menor número na instalação né bom estou vendo várias perguntas um pouquinho mais específicas do Guilherme do Roger do Tony também acho que tem uma pergunta que é sobre são casos específicos para saber se vale a pena não utilizar o Jefferson também está perguntando se vale a pena não utilizar o TC4 eu vou dar uma lida aqui mas vou comentar assim brevemente não vai ser um foco agora porque como falei já comentei com vocês a melhor solução é analisar caso por caso fazer uma simulação através de um software especializado e ver justamente se vale a pena não integrar o tivo custo benefício sempre deixa eu ver aqui prazos o William está perguntando se existe algum módulo solar que já venha com o tivo embutido tem sim ou seja é possível né mas aí já é questão mais de falar com o fabricante no caso a PHV já perguntei pra eles por no menos no nosso caso a gente acha melhor fornecer uma solução separada caso você precise você compra o tivo adicionalmente inclusive ele vai estar na plataforma dentro de pouco o exemplo aqui Rogério olha aqui o Tony está mencionando que ele tem um caso onde tem sombras no módulo depois das 16 horas né você acha que nesse caso poderia valer a pena utilizar o tivo a energia é claro depois das 16 horas a energia recuperada seria vamos dizer bem baixa após as 16 horas claro a gente tem que observar por exemplo se a orientação se ela está para o oeste onde ainda eu tenho bastante a gente teria que analisar a orientação e por exemplo verificar quanto tempo o tamanho do string ok se você por exemplo tiver um string ali com vamos dizer assim 10 módulos e você fica vamos dizer para o oeste onde a radiação é maior na parte da tarde e vamos dizer você está afetando esses 10 módulos a gente pode ter um retorno de investimento um pouco menor mas tem que fazer análise como você falou a gente pode auxiliar nisso isso lembrando pessoal que também temos aqui está presente apesar que não está com o áudio aberto o Gustavo Oliveira que ele é membro do suporte técnico aqui da Tigo no Brasil então muitas as dúvidas que estão aqui que a gente não vai conseguir resolver porque são um pouquinho específicas e a gente precisa um pouquinho mais de contexto para analisar elas vão ser depois resolvidas vou encaminhar todas essas perguntas que vocês estão falando inclusive com os contatos de vocês para que o Gustavo depois responda em particular para cada um de vocês Mercedes pode falar um pouquinho mais do aplicativo da Tigo aqui é uma pergunta do Guilherme aplicativo de monitoramento tem dois tipos de usuários usuários básicos que eles têm uma menor granularidade quando eu falo granularidade a quantidade de vezes que se atualiza os dados e tem também menor quantidade de medições poder ver a potência se não estou mal e a energia já os usuários premium ele pode ter já outras facilidades como a gestão de flotas pode ter níveis de monitoramento pode ter visibilidade já de outras variáveis corrente voltagem potência tem outros tipos de gráfico mais detalhados e muitas mais opções e tem uma maior granularidade você pode escolher se quer monitorar em questão de minutos em questão de horas de meses de dias de anos enfim e também já para os dois usuários também pode monitorar escolher o nível de monitoramento que quer seja nível de inversor a nível do sistema completo a nível de medidor ou a nível de string ou do próprio módulo e para todos os usuários também é possível ver as informações sobre a recuperação da energia que é o energia de claim também é possível fazer a configuração de alarmes alarmes para receber via SMS e via e-mail muito bem deixa eu ver aqui estava pensando novas perguntas o pessoal estava mais animado agora existe uma limitação de potência que pode ser utilizada contigo há uma potência máxima que deve ser utilizada para cada módulo é 500 watts por enquanto mas o tamanho do sistema não não tem limitação a gente tem sistemas no momento de mais de 33 mil módulos tem um sistema desses em Taiwan temos um sistema de 2.5 megawatts em Panamá que está sendo conectado agora e nesse momento tem muitos outros sistemas de negociação de maior tamanho muito bem bom pessoal como falei tem várias perguntas que são um pouquinho mais específicas para analisar caso por caso vamos deixar isso para outra oportunidade já deu quase uma hora e pouco então eu vou agradecer ao Rogério e à Mercedes e ao Gustavo que também está aqui está presente pela participação por favor algumas palavras finais Rogério obrigada pela participação de todos então a PHB sempre foca em ajudar nossos clientes e trazer sempre novidades e esclarecer várias dúvidas para a gente até aproximar o nosso contato entre os nossos clientes e também esclarecer as dúvidas de uma forma vamos dizer bem útil através dos nossos webinars obrigado por presentes de todos Mercedes sim bom eu queria agradecer vocês pelo convite e a PHB por acreditar na tecnologia da Tigo mas não foi somente acreditar vocês tenham certeza que a PHB tomou um bom tempo de testes tipo verificando que realmente o que a Tigo promete cumpre e até excede essas expectativas então começando por isso já para nós também é muito bom ter como parceiros uma equipe como a de a PHB que se importa tanto pela entrega de tecnologia de qualidade então eu acho que juntos a Tigo e a PHB vamos ajudar muito os instaladores e os integradores para ter as soluções muito mais fáceis de administrar e com maior retorno de investimento muito bem bom pessoal mais uma vez obrigado a todo mundo hoje é feriado mas mesmo assim vocês estão aqui presentes para aprender um pouquinho mais lembrando que esta apresentação vai ficar disponível no YouTube todo mundo que participou vai ter acesso aos slides e eu vou colocar também no e-mail de agradecimento um material exclusivo também da Tigo em português para que vocês aprendam um pouquinho mais a utilizar estamos aqui prontos para ajudar vocês para orientar vocês e ficamos para outro webinar lembrando que próxima semana a gente vai falar de um tema também que é muito importante também com o Rogério que são problemas de campo que acontecem com o inversor então todas as pessoas que ficam com dúvida o que significa essa falha de isolação o que acontece por que que a veces o meu inversor se desconecta e por que mostra algumas mensagens essas dúvidas a gente vai tentar resolver no próximo webinar então próxima quinta-feira de 16 horas temos mais um encontro até outra oportunidade pessoal tchau 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 tchau